Ó, gente, a notícia é muito séria agora, viu? O modelo Lucas Viana, o vencedor de A Fazenda 11, foi parado num hospital por conta do uso de cigarro eletrônico. Presta atenção, vocês aí que gostam de cigarro eletrônico, que é um risco muito grande, né? Nas redes sociais ele contou que começou a sentir falta de ar. Vamos ver o desespero que ele falou, vamos ver, vamos ver. Gente, tô passando aqui pra informar vocês, né, do que tá acontecendo. Estou aqui ainda no pronto-socorro. Tiro pra eu ficar lá de repouso, quietinho, mas cê sabe, o pai é termoso. Vim aqui comer, ó, sempre com a coquinha zero. Já fiz os exames, os exames de sangue, eletrocardiograma. Agora eu tenho que esperar 40 minutos pra poder fazer a tomografia. Depois eu tenho que esperar 3 a 4 horas pra sair o resultado dos exames. E lá eu tô pagando preço. Pagando preço altíssimo por não ter escutado amigos, por não ter dado credibilidade nas matérias que saiu a respeito de veipo, cigarro eletrônico. É isso, é o preço que cê tem um ozão ainda. Fica aí essa lição pra vocês. Se você faz algum uso de cigarro eletrônico, não espere chegar ao ponto de tomar esse susto enorme como eu estou tomando. Pra decidir parar, não vale a pena. Já corta isso logo da sua vida. Pois é, então tá aí, né? Graças a Deus que já tá bem, né? Mas ele vai precisar aí fazer tratamento, né? Por causa do pulmão dele, enfim.